Até o dia 23 de dezembro deste ano, o Ministério das Comunicações receberá sugestões para revisar a Lei Geral de Telecomunicações. As contribuições irão servir para elaborar um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional. Elas serão avaliadas por um grupo de trabalho que envolve técnicos do Ministério, da Anatel e parlamentares. A intenção é fazer com que o marco regulatório priorize o acesso à banda larga. Quem quiser pode mandar as sugestões para participa.br barra revisão do modelo.